Com ele, os millennials entraram de vez para a moda e foram reconhecidos. De quem eu estou falando? Alessandro Michele, aquele que abriu não um novo capítulo, mas abriu um livro inteiro, uma nova era da Gucci. Bora descomplicar? Alessandro Michele nasceu em Roma, no dia 25 de novembro de 1972. Que lugar maravilhoso para esse sagitariano nascer, né? Sagitariano como eu, olha só! Então, o pai trabalhava na Alitalia e era um técnico da Alitalia, muito ligado à natureza, ele sabia identificar os barulhos, o canto dos pássaros, tinha o cabelo longo, a barba longa, meio parecido com o filho, sabe? Tal pai, tal filho. É esse. E a mãe trabalhava como assistente no cinema, numa produtora de filmes lá na Tinetitá. Após um tempo, a mãe largou tudo para cuidar da família, porque Alessandro também tem uma irmã. Mas foi a mãe, justamente, que iniciou o Alessandro nessa apreciação à arte, à estética, à beleza. A mãe dizia que não entendia o cinema contemporâneo, onde as pessoas vão ao banheiro nos filmes, onde as pessoas vão dormir sem maquiagem. Sabe, ela achava que tudo tinha perdido um pouco o glamour. O pai, por sua vez, costumava passear com Alessandro. Alessandro, apesar de não ser católico, ele gostava de ir à igrejas com Alessandro, justamente para olhar as esculturas. Ele era apaixonado por esculturas. E assim, o Alessandro foi, desde muito jovem, desenvolvendo esse apreço pela arte, pela estética, pela cultura, que, afinal, nada melhor do que morando em Roma, né? A coisa fica, assim, quase muito fácil. E foi assim que o Alessandro, aos 10 anos de idade, já tinha descolorido os cabelos. Aos 10 anos, imagina, gente, uma criança de 10 anos. Isso é o quê? Quarta série? Tá descolorindo os cabelos? Ele tinha tanta energia, que ainda na infância, a tia resolveu que ele tinha de aprender a fazer tricô. E até hoje ele faz tricô. E se você quer encontrar com o Alessandro, ele compra toda essa coisa de agulha, linha. Diz que ele adora comprar na loja de departamentos Liberty, em Londres. E os pontos, as novas técnicas, ele tira do YouTube. Será que um dia ele olha o Descomplicando a Moda, hein? Você já assina aqui o Descomplicando a Moda? Ainda não? Ativa o sininho, que assim você recebe no conforto do seu lar, do seu telefone, do seu celular. Vamos lá, Yogi, ativa o sininho aí. Muito bem, já deixou seu like? Deixa seu like. Lembra. Ah, por falar nisso, vocês já viram que tem uma pessoa que dá uns 5 minutos que o vídeo entra no ar, a pessoa põe o dislike? Que coisa! Só mais um recadinho para quem não está muito afim de me ver. Eu falo devagar. Eu não tenho a menor intenção de falar acelerado, porque eu acho isso muito acelerado. Sabe gente ansiosa que está vendendo coisa, fazendo produto lá, olha, compre? Não é a minha praia, tá? Além do que eu respeito muitas pessoas que anotam, tomam nota daquilo que eu falo. E eu, particularmente, gosto muito de assistir vídeos que a fala é um pouco mais pausada, é um pouco mais uma conversa do que uma propaganda de lojas de departamento de eletrodomésticos. Valeu? Bora nós! Os pais de Alessandro eram completamente diferentes. Ele diz que o pai dele era meio um xamã, uma figura da natureza, que por ele ele moraria nas montanhas. Mas que explicava ao filho que por causa da mãe, eles moravam na cidade. E a mãe era mais urbana. O pai não usava relógio, ele não sabia a idade do Alessandro. Ele contava o tempo por invernos e verões e falou que era muito feliz que a convivência deles tinha sido longa, que eles tinham passado longas primaveras e longos verões juntos. O Alessandro conta um caso que, uma vez morando em Florença, andando com um amigo, ele viu a mãe. Falou, olha ali minha mãe. Aí eu falei, olha mãe, tudo bom, não sei o que, tarará. Aí os pais tinham ido visitá-lo. Aí era uma senhora com o cabelo perfeitamente naquele platinum blonde, toda... Sabe, aquela senhorinha chique italiana, com um pouquinho de conservadora, daquela coisa meio vintage. Aí continuaram andando e encontraram com o pai. Olha, meu pai ali... E o cara falou, você tá de gozação, né? Não é seu pai. Não, é meu pai. Uma barba bem longa, um cabelo longo, em pleno inverno, de chapéu de palha. Diz que ele não tava nem aí. E, ainda mais, mais pro final da vida, que ele era, assim, da paz. Eu acho que isso deu, e pelas críticas que eu já li, isso deu ao Alessandro, essa liberdade de ser e de se expressar. Ele diz, meu pai era um homem livre. Alessandro diz que o sonho da vida dele é ser um pedacinho do que foi o pai dele. Porque ele acredita que o pai dele realmente foi feliz. E que ele é o resultado disso daí. Uma parte dele ama Jean Harlow, aquela atriz do cinema. E outra parte dele adora os animais. Ele é essa mistura, essa coisa eclética que era o casal. Bullying. Bullying. Pensem em vocês. Em recente entrevista a ID. Descreve ID, né gente? Em recente entrevista a ID, Alessandro Michele confirmou. Ele sofreu bullying na escola. E não achou ruim, não. Porque ele disse que essas barreiras que colocavam, que ninguém queria ser muito amigo dele, porque ele usava sapato de bico fino, tinha o cabelo diferente. Essas barreiras fizeram com que ele quisesse ultrapassá-las, com que ele quisesse ir além. E assim, aos 18 anos, ele foi a Londres. E em Londres, ele se apaixonou com Camden, Camden Market, as pessoas completamente diferentes, daquela era pós-punk. Ele descobriu a criatividade solta nas ruas de forma livre. E ao mesmo tempo, em contraste, a família real, aquela formalidade, tudo ali convivendo na mais perfeita harmonia. E voltando para Roma, ele decidiu então que ele ia entrar na academia de costume, ele queria ser cenógrafo. Observe. Foi na academia de costume e de moda de Roma que Alessandro Michele se formou. Ele que, como eu falei, ele queria ser cenógrafo. A aparência, a fantasia, tudo isso que tem muito a ver com a estética. Esse imaginário, o mundo imaginário. Mas a vida não era tão maravilhosa assim. Morando com os pais no subúrbio de Roma, ele teve que trabalhar como jornaleiro, ele trabalhou como pedreiro, operário, até que ele conseguiu um emprego na malharia Le Copan. Aos 22 anos de idade, Alessandro Michele se muda para Bolonha, para trabalhar na malharia Le Copan. E tudo muda. Ele se aproxima da moda, que até então ele não tinha tido um convívio muito próximo. Ele se apaixona. Começa a criar. E aí faz um book. Envia para várias empresas. A Fendi contrata. A Fendi recruta Alessandro Michele, que entra, e eu sei que vocês sabem, que vocês devem se lembrar, quem trabalhava na Fendi desde os anos 60? O Kaiser Karl Lagerfeld. Na Fendi ele vai subindo. E já nos anos 90, ele participa da criação da famosa Fendi Baguette. Você ainda não viu o vídeo da Fendi Baguette? Assiste, gente. Super recomendo. É uma bolsa que tem uma história muito sensacional. Eu fiquei meio na dúvida qual foi o tamanho da influência do Alessandro Michele na criação da Fendi Baguette. Porque em declarações ele diz, para mim foi um relicário. Porque desde então, ele trabalhava justamente na área de acessórios da Fendi. Foi lá que ele conheceu a Frida Giannini. E assim, quando Tom Ford assumiu a Gucci, Tom Ford vai e recruta o Alessandro Michele. Na Fendi, o que acontece na Fendi? Na Fendi, o Alessandro entra recrutado como trainee e ele chega a Senior Accessories Designer. Ou seja, ele passa a trabalhar lado a lado com Karl Lagerfeld. Lado a lado, eu digo, na mesma equipe, na mesma mesa, trocando ideias. E com o Lagerfeld, ele vai aprender muito do sistema de criação do Lagerfeld. O Lagerfeld trabalhava muito embasado em livros, em história, em filosofia. Tudo era muito enraizado. Porque a gente deve lembrar que a criação não é que cai um raio na cabeça e... Esse raio cai depois que você acessou várias referências. E o Karl Lagerfeld tinha muitas referências. E a criatividade tinha que ser livre. É isso que o Alessandro Michele aprende com Karl Lagerfeld. Que você pode passear por várias referências. Não precisa ser uma única. E aí, então, sim, deixar sua criatividade fluir de forma livre. E esse é o caos cósmico que até hoje serve de guia para as criações do Alessandro Michele. Em 2002, Tom Ford chama Alessandro Michele. Uau! Você quer trabalhar comigo na Gucci? E onde era a Gucci nessa época? Londres. Uau! Londres, que tentação. Uma super tentação a qual ele não resistiu. Alessandro Michele pega suas coisas, dá tchau, tchau para a Fendi e vai para a Gucci em 2002, para os headquarters em Londres. Alessandro Michele descobre a Gucci no momento que o Tom Ford estava lançando uma nova era da Gucci. Ultra glam, ultra sexy, ultra glam, ultra sexy, power chic. Ele ficou fascinado com a obra do Tom Ford. Em especial, muita gente diz, mas o que tem a ver Tom Ford? Aquela sensualidade toda. Alessandro Michele, totalmente diferente. Sabe o que tem a ver? O Tito pelo não dito, o incerto, o estranho. Se a gente lembrar, se nós lembrarmos das campanhas da época do Tom Ford, eram dois homens, duas mulheres. Não se sabe, não era dito o que era aquilo. Eram amigas, eram amantes, era um casal, era nada, era uma campanha. Muitas roupas serviam para homens e serviam para mulheres. Esse era o Tom Ford. Ele tinha esse mistério. E isso Alessandro Michele tem também até hoje e muito em suas criações. Para Alessandro Michele, Tom Ford é algo como uma estrela de cinema. Ele diz mesmo. Tom Ford é como uma estrela de cinema. Um grande astro. Ele fez o que ninguém tinha feito. Ele mudou a Gucci. Ele estreou uma nova Gucci. E ele fez, o Alessandro Michele, que em 2016 fossem acrescentados 54 looks assinados pelo Tom Ford ao Museu Gucci. Que antes não tinha nenhum. Ou seja, quando a Frida Giannini fez o Museu Gucci, ela queria justamente anular a existência do Tom Ford. O que é impossível. Porque realmente ele marcou uma época. E o Alessandro Michele reconhece essa época do Tom Ford. E do Tom Ford ele aprendeu a excelência, a exigência de um produto extremamente bem feito. Extremamente bem cortado. Que foi uma das características principais, além do ultra glam, ultra sexy, coisa e tal. Olha só que interessante esse depoimento do Alessandro Michele sobre o Tom Ford. Gucci tornou-se o território da party girl nos anos Ford. Era tudo sobre a forma que você aparentava, mas nada muito definido. Nas campanhas não se sabia se as pessoas estavam juntas, se eram dois homens ou duas mulheres. É interessante como somos atraídos a coisas que não são realmente claras. Depois disso, o Tom Ford sai da Gucci, entra a Frida Giannini. O Alessandro volta, sai de Londres, volta para Roma. Chega a passar uma temporada em Florença. E vai então assumindo na Gucci, ao longo de 12 anos, vários postos. Trabalhando em acessórios. E chega até em 2014 a trabalhar na Dinori. A Richard Dinori é uma fábrica de porcelana florentina que a Gucci comprou e revitalizou. E o responsável por isso foi o Alessandro Michele. Então, se a gente observar, desde o momento que ele entrou na Gucci, são 12 anos que ele percorreu quase todas as áreas de produto e produção. Ele acompanhou toda a sequência da casa. Ele conhecia e conhece a casa completamente. Os seus produtos, os seus valores, a sua história. Ele acha a Gucci, assim, um cinema. Uma história de cinema. Uma coisa fantástica. Porque ele diz que é toda aquela coisa. Um cara que perseverou, que conseguiu, abriu sua marca, foi lá, venceu, formou uma família, virou uma dinastia. Tem um crime fantástico por amor. E aí renasce, vem outro, que lança uma nova mulher, numa nova época. E por aí vai. Sempre acompanhando a época atual, a época presente. No final de 2014, o CEO da Gucci, Marco Di Vincenzo, rompe o contrato. E quem era a mulher dele? Frida Giannini, a diretora criativa. Que também anuncia que em breve vai se desligar da marca. Caos total. A casa Gucci, em 2014, no final de 2014, não tem nem um CEO, nem uma diretora criativa. O que vai acontecer? François Henri Pinot, dono do grupo Keren, sai em campo, dentro de casa mesmo, e escolhe Marco Bizzari, que tinha levantado a Bottega Veneta, que tinha levantado a Stella McCartney, chama, e que estava numa posição muito confortável, segundo ele. Ele falou que a vida dele estava ótima, porque a Bottega Veneta estava muito bem, obrigada. Stella McCartney, era só trabalhar com ela, ela é uma pessoa super tranquila de trabalhar, segundo ele fala. Também levantou, ganhando muito bem. E ele estava tranquilo, até que ele falou, bom, está vendo lá o caos da Gucci? É para lá que você vai. Aí ele fala, como ele não podia dizer não, né, não é que ele foi muito feliz, ele foi. Nesse momento, ele começou a trabalhar em Paris, e aí, já viu, né, gente, mudou o CEO. Aquele buchiche, todo mundo achando que ia perder o emprego. Quem era o assistente adjunto de coleção da diretora de criação, Alessandro Michele, que, nesse momento, falou, estou com a corda no pescoço, já era para mim. Acabou. O que acontece? O Marco Bizzari chama ele para ir a Paris ter uma conversinha. Ferrou de vez, vou ser mandado embora hoje. Foi a Paris, conversou, só para assegurar que ele não ia ser mandado embora. Essa era a conversa. O Alessandro Michele achou, ok, então, não vou ser mandado embora, meu emprego está seguro. E para ele também, meio que, sabe, passar a notícia, está tudo ok, as equipes não serão mandadas embora nesse momento. É só um novo CEO, a gente está procurando um novo diretor criativo. Disse que as pessoas mandavam e-mail, mandavam cartas, telefonemas. Pera que eu não soube, né? Até a gente podia ter mandado aqui, né? Ah, pensando nisso. Tipo, Bizzari, quero trabalhar na Gucci. Enfim, ele volta para Roma, tranquilo da vida dele e quando ele sai, ele fala, ah, muito simpático. Coisa de educação. Quando você estiver em Roma, vai ser um prazer recebê-lo lá em casa para um café. Se você quiser passar, a gente continua a nossa conversa. O Bizzari falou, tá. Passado algum tempo, eu acho, deixa eu ver se eu tenho esse tempo aqui. Pouco tempo, uma coisa de meses, porque essas coisas são muito corridas. Era início de dezembro, o Bizzari vai, então, a Roma e naquela situação, aquele mal-estar, ele lembra que o Alessandro Michele foi, chamou para um café e conversando com o PR da Gucci, falou, e aí, aqui dentro, o que é que tem? Aqui dentro, quem conhece tudo que vai poder te dizer de tudo é o Alessandro Michele, que afinal de contas, está aqui há 12 anos, ele viu Tom Ford, ele participou de todas essas mudanças, sim, nos últimos 12 anos. Eu ia falar recente, mas não é recente, né, gente? Nos últimos 12 anos. Aí, ele me chamou para um café. Aí, ligou, Alessandro, tudo bom? Posso tomar? Vamos tomar aquele café? Ah, vem aqui no meu apartamento. O que diz o Bizzari, depois que foi ótimo o apartamento do Alessandro Michele, porque ele teve plena noção do universo do Alessandro Michele, que era um caos, que era uma zona. Aí, diz que o Alessandro Michele, de cara, já abriu a porta, e estava calçado com aquele loafer, tipo mule que ele fez depois, que tinha a pele. Até vocês podem colocar, né, rapazes, que é super fácil de colocar. Aquele que saiu logo que ele entrou assinando as coleções. Aí, ele olhou para o pé do cara, um loafer que virou mule, ainda com pele, hoje não é mais feio, hoje é pele sintética, né, hoje em dia. Até o Bizzari sempre frisa isso. E aí, ele bateu o olho e falou assim, isso aí é bom, porque o cara é completamente fora. Tem esse ditado em italiano, quando fala, esse é lelé, esse é maluco, bem doido, fala, esse é fuori. Diz que bateu o olho e falou, nossa, mas esse é fuori. A ideia era tomar um café, uma horinha, bater um papo. A conversa cresceu, 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 cresceu. O Bizzari ficou na casa do Michele, três horas e meia. Dali, ele saiu com o seguinte combinado. Escreve para mim tudo que você me falou. Vamos tentar dar forma a essa nova Gucci que você tem em mente. Todas essas suas ideias, como você vê a Gucci, vamos trocando figurinha, vai entrar o Natal, vou viajar, você deve viajar. A gente vai trocando ideia realmente sobre essa nova Gucci. Saiu e quando saiu, diz que ele ainda pensou, é, talvez eu esteja procurando fora alguém que sempre esteve aqui. Vamos ver no que é que vai dar. E assim, nas semanas seguintes, isso era dezembro, eles formaram esse documento que chama Envisioning Gucci, que foi justamente um planejamento para os anos seguintes, no qual eles mudaram desde o produto até a decoração das lojas. Então, foi uma repaginada completa na proposta de moda da casa Gucci. Em total sintonia, Marco Bizzari e Alessandro Michele. O Marco Bizzari, ele super apoia, protege, confia no Alessandro Michele e dá carta branca para ele. Mas como isso aconteceu? Tudo isso que eu estou contando para vocês, até agora, era feito no maior sigilo. Silenciosamente, calmamente. Até que, em janeiro, seria apresentada a última coleção masculina desenhada pela Frida Janine. Bom, a coleção apresentada em janeiro seria para o inverno daquele ano. Estou falando de 2015. O que o Bizzari pensou? Então, significa que em loja eu vou ter essa coleção que já está pronta de verão, depois vai entrar essa coleção que vai ser desfilada agora em janeiro. Eu vou acabar, os números não estavam nada agradáveis, eu vou acabar ficando com mais um ano de Frida Janine nas lojas. Pensou, não tinha ninguém ainda, ligou para o Alessandro, falou assim, posso te fazer uma proposta? Posso te fazer um desafio? Faça, faça. Você toparia assinar a próxima coleção que vai ser desfilada agora em janeiro? Você assina? Ah, assino. Ah, então tá bom. Você tem cinco dias para fazer a coleção. Cinco dias. O Alessandro Michele vai, se fecha numa casa de campo que ele tem que depois, eu vou contar para vocês, e simplesmente retira tudo que tinha sido feito, planejado, que ele sabia, porque ele era assistente dela, e fala, eu não tenho nada a perder, isso é um teste mesmo, o que eu vou fazer? Vou fazer o que me der na telha. tudo o que eu sonhei em cima de tudo o que eu acho que deve ser, toda a minha visão do que deve ser a Gucci. Botou ele, estava há 12 anos lá, botou fogo em todo mundo, vambora, disse que o pessoal virava à noite, trabalhando, e na maior alegria, e aí ele fez o desfile, e quando terminou o desfile, ele saiu com toda a equipe, porque não tinha um diretor criativo. Então, e nem era ele sozinho, ele saiu com todo mundo, tipo, nós fizemos. Foi um sucesso. O primeiro desfile, o que que aconteceu de novo? No lugar da mulher sexy, surge uma mulher poética, romântica, um pouco velma do Scooby-Doo, lembra aquela velma Dinkley do Scooby-Doo? Bem aquela cara, óculos grossão, pouco decote, nenhum decote, aliás, cor, bastante cor, ou seja, agora, a Gucci começa a conversar com uma mulher intelectual. A passarela, adeus passarela, as modelos desfilam na altura dos convidados, no chão. Pela primeira vez, homens e mulheres juntos em um desfile da Gucci. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sucesso total. quer saber o resultado disso? Olha só! No dia 21 de janeiro de 2015, dois dias após o desfile da Gucci, Alessandro Michele foi nomeado diretor criativo da casa. e em seguida viria a seguinte declaração de François-Henri Pinot, dono do grupo Caring. E sai a seguinte divulgação. Alessandro Michele, Alessandro Michele demonstrou no curso de sua carreira indiscutíveis qualidades de liderança junto à capacidade de escutar o próprio time e cultivar a ideia e contribuições de cada um. A sua paixão e o seu entusiasmo pelo novo papel são contagiantes no interior do escritório de design e em toda a empresa. Uma nova era começa, uma nova era começa, mas qual é a Gucci de Alessandro Michele? Qual é o universo de Alessandro Michele? Você quer saber? Você quer saber? Você quer saber? Me aguarde. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto